Esse ano eu quero ver todo mundo se confessando Eu não como gay, sou casado e batizado, mas não como gay Seu Vigário vim aqui me confessar, andam falando de coisas que não sei Na verdade sou um homem casado, sou batizado, mas não como gay Foi por isso que eu vim me confessar, com sua atenção também quero comungar Eu conto tudo, até coisas que não sei, seu Vigário, mas não como gay Seu Vigário eu não como gay, eu não como gay, eu não como gay Sou casado e batizado, mas não como gay Agora eu como gay, seu Vigário eu não como gay Mas mina, eu não como gay Eu não como gay, sou casado e batizado, mas não como gay Todo mundo se confessando Foi por isso que eu vim me confessar, com sua atenção também quero comungar Eu conto tudo, até coisas que não sei, seu Vigário, mas não como gay Seu Vigário eu não como gay, sou casado e batizado, mas não como gay Seu Vigário eu não como gay, eu não como gay Imagina, eu não como gay, sou casado e batizado, mas não como gay Não como gay, eu não como gay, sou casado e batizado, mas não como gay